Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, onde o seu coração é tocado pela Palavra de Deus. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar, partilhar a Palavra de Deus conosco. Antes de irmos para a meditação, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Que alegria poder adentrar a sua casa. Que alegria poder estar aqui mais uma vez nesse programa Palavra de Deus Meditada. E hoje eu quero partilhar com você a Palavra de Deus que está em Salmo 105, no versículo 4 e no versículo 19 a 23, que nos fala sobre a fidelidade divina do Senhor. E a Palavra nos fala assim, Lembrai-vos de mim, Senhor, pela benevolência que tendes com o vosso povo. Fabricaram um bezerro de ouro no sopé de Oreb, e adoraram um ídolo de ouro fundido. Eles trocaram a sua glória pela estátua de um touro que come feno. Escreceram a Deus que o salvara, que obrara prodígios no Egito, maravilhas na terra de Cã, estupendos feitos no mar vermelho. Já cogitava em exterminá-los se Moisés, seu eleito, não intercedesse junto dele para impedir que sua cólera os destruísse. Meus irmãos, hoje, nesse dia de hoje, através dessa palavra, desse Salmo 105, eu quero meditar com você duas situações na nossa vida. Uma, o amor de Deus. A outra, a misericórdia que Deus tem para aqueles que o procuram. E como Deus busca intercessores neste mundo também. Aqui nessa palavra, nesse Salmo, claramente dá para a gente ver que Moisés intercedeu por um povo que estava em pecado. Um povo que por mais que tenha feito, visto as maravilhas que Deus fez na vida deles, eles pecaram, eles voltaram a pecar. E Moisés intercedeu por eles. Sabe? Quando a gente analisa o amor de Deus, quando a gente olha o amor de Deus, quando a gente vê como Deus nos ama, como Deus é um Deus da misericórdia, a gente fica com o coração sem saber como retribuir este amor. Eu tenho certeza que na minha vida e na sua vida, muitas vezes nós caímos. eu tenho certeza que muitas vezes nós pedimos perdão para o Senhor, mas muitas vezes, depois desse perdão, nós vivemos um momento com o Senhor e passou um tempo, nós caímos novamente no pecado. e depois nós fomos nos confessar e nós recomeçamos a nossa vida. Porque Deus faz isso conosco todas as vezes que nós nos confessamos, que nós vimos que nós estamos errados. Nós chegamos até Deus e Deus nos recebe de braços abertos, como foi com o filho pródigo. Sabe, meus irmãos, como é bom conhecer esse Deus, amor. Como é bom conhecer esse Deus que desde o momento que me criou e que te criou, Ele tem uma sede de nós. Um Deus que olha para mim, para você, e Ele tem sede. Sede da nossa salvação, sede da nossa alma, sede do nosso sim, sede do nosso despojar-se, sede do nosso ir além, sede do nosso estar com Ele, na presença dEle. Sabe, é esse Deus que hoje quer nos convidar, que todas as vezes que nós falamos, Senhor, lembrai-vos de mim, pela sua benevolência, pelo seu amor. Não olha para mim, Senhor, e veja as minhas misérias, mas veja as qualidades que tem em mim. Sabe, Jesus, quando Ele estava na cruz, Ele olhou ao redor dEle, Ele tinha muitos motivos para não perdoar. Mas uma das últimas coisas que Jesus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É amor demais. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas misérias, Deus sabe das nossas ruínas, Deus sabe das nossas mazelas, de tudo aquilo que tem de ruim, com comiscência dentro do nosso coração. E hoje o Senhor quer mais uma vez demonstrar esse amor por mim e por você. Essa palavra, aonde Moisés intercede por um povo. Hoje nós somos chamados a olhar para esse amor de Deus, agradecer, ser agradecidos por esse amor de Deus. Esse amor que é infinito, esse amor que é um amor verdadeiro, esse amor que é um amor de fidelidade. Deus nunca vai ser infiel com você. Você vai encontrar várias pessoas na sua vida, aonde você vai se decepcionar. Mas com Deus, nós nunca nos decepcionamos. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele vem ao nosso encontro. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos deseja. Nós precisamos acordar para este amor. Eu e você, muitas e muitas vezes, vivemos como ovelha sem pastor. Muitas vezes vivemos como pessoas andarilhos neste mundo sem rumo, sem direção. Não. O Senhor tem sim um projeto na minha e na sua vida. O Senhor tem uma história de amor para comigo e para com você. O Senhor tem um querer estar na nossa vida, na nossa presença diária, através da oração, através do voltar-se, através de uma boa confissão, através do momento aonde, por mais que você e eu estejamos em pecado, o Senhor é aquele que olha para mim e para você com olhar de misericórdia. Nós precisamos aproveitar. Meus irmãos, nós precisamos acordar, despertar para a vida. Nós precisamos entender, porque quando nós enxergamos esse amor, ninguém nos segura. Quando nós enxergamos que nós temos esse Deus, que mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas lutas e dificuldades, Ele nos ama acima de qualquer coisa, nós vamos ao encontro dEle. Sabe? Quando você é atraído por alguém, Deus nos atrai pelo seu amor. Deus nos atrai pela sua fidelidade. Deus nos atrai porque nós fomos feitos para Ele e para voltar para Ele. Essa sede que eu e você temos, de muitas vezes confiar no humano, nas pessoas e nas coisas, nada mais é do que essa sede de Deus no nosso coração. nada mais é do que a nossa alma buscando, suspirando por Deus. Nada mais é do que o nosso íntimo gritando dentro de nós, volta para o seu Senhor, volta para o seu Deus, porque Ele é amor. Que hoje nós possamos assim, olhar para dentro de nós e colocar isso dentro do nosso coração. Deus quer selar esse amor em nós. Sabe, no seu batismo, no meu batismo, o amor dEle foi derramado. O amor de Deus foi derramado no nosso batismo. O Espírito Santo que foi dado para mim e para você é puro amor de Deus em nós. Esse Espírito Santo que muitas vezes está escondido dentro do seu coração. Sabe? Às vezes a vida te colocou tantas situações e tantas decepções, tanta tristeza, que você olha para as situações e nem tem esperança mais. Mas hoje o Senhor quer falar para mim, para você, olha, eu amo você. Olha, você é importante. Olha, eu te perdoo. Eu te perdoo por todos os erros que você fez. Eu não estou aqui para te condenar. não sinta-se condenado. Não seja um homem e uma mulher doente, mas seja um homem e uma mulher curada no amor de Deus. Então que nós possamos hoje, diante de todos os erros que nós já fizemos na nossa vida, fazer como esse povo, aonde Moisés intercedeu. Deus hoje quer estar na minha e na sua vida. E Ele está falando para mim e para você. Volta para mim. Volta ao primeiro amor. Ou se não, busca-me. Vai até mim. Vai ao meu encontro através de uma boa confissão. Vai ao meu encontro através de uma oração. Vai ao meu encontro através de pessoas que possam te ajudar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Busque o Senhor, porque Ele quer deixar se encontrar por cada um de nós. que nesse dia nós possamos agradecer a Deus por tanto amor. Agradecer a Deus por essa linda história de amor que Ele quer ter comigo e com você. E que Ele seja exaltado na nossa vida para que nós possamos cada dia mais poder retribuir um pouco desse amor que foi dado com tanto amor por mim e por você quando Jesus morreu na cruz. que Deus possa nos abençoar nos transformar nos curar e nos libertar para que o nome de Jesus seja grande na nossa vida porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.